Eu não sou daqui, eu não tenho amor, eu sou da Bahia, de São Salvador Eu não sou daqui, eu não tenho amor, eu sou da Bahia, de São Salvador Marinheiro, 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 quem te ensinou a nadar, foi o tambo do navio Ou foi o balanço do mar, marinheiro, 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 quem te ensinou a nadar, foi o tambo do navio Ou foi o balanço do mar, marinheiro, lá vem, lá vem, marinheiro, todos de branco, marinheiro, com seu bonézinho Lá vem, lá vem, marinheiro, só, e foi parceiro, marinheiro, só, todo de branco, marinheiro, só, e seu bonézinho Marinheiro, ali mesmo, marinheiro, marinheiro, só, quem te ensinou a nadar, marinheiro, só, foi o tambo do navio Marinheiro, só, foi o balanço do mar, marinheiro, marinheiro Eu me enzingo ao Aladar Foi o sáb Cumodulagia Ou foi o balanço do mar Lá tem lá bem Lá tem lá bem Só o outro de branco Lá tem lá tem Lá tem lá bem Todas o outro de branco Lá tem lá bem Marieta Marieta